Há 58 anos, Santos e Bangu se enfrentavam pelo Rio São Paulo. Sem Pelé, que estava em Lua de Mel, surgiu um novo nome que entrava definitivamente para a história do futebol. E saiu uma falta, e eu com apenas 16 anos, peguei a bola e achei que deveria cobrar aquela falta. E eu me lembro que o falecido Zito, que tinha bons batedores, Lima e vários outros, e eu peguei a bola e o Zito falou, pô, mas que moleque abusado, né? No meio dessa esfera toda, o cara vai e pega a bola, eu vou cobrar. Dois gols, que foram considerados um dos melhores jogadores em campo. E esse jogo foi o jogo que realmente abriram as portas para o Edu. E aí